Olá pessoas lindas e maravilhosas que chegaram aqui por algum motivo Eu sabia, e esse é mais um Virando Fã Galera, esse hoje é um Virando Fã rapidinho, Virando Fã extra, por quê? Porque Super Turnê tá chegando aí pra mim E de acordo com a lista de música, tem pilantra na lista de música Eu ouvi pilantra, não ouvi? Ouvi a discografia inteira do Jão, mas não tinha pilantra nos álbuns Então hoje a gente vai ter esse vídeo rapidinho Pra eu poder então tá preparada pra quando eu estiver no estádio Gritando a letra das músicas aí pra Jão Que vai aparecer lindo e maravilhoso no palco Eu tenho expectativas muito altas pra esse show Provavelmente vou conseguir ver alguma coisa? Não, porque eu não sou uma pessoa tão alta E eu vou tá assim, na pista, lá no fundão, tá? Do estádio, então a gente vai tá assistindo pelas telinhas mesmo ali Mas vou tá curtindo tudo do mesmo jeito Vamos ver se sair algum vídeo decente nesse meu celular durante o show Talvez eu faça um vlog Se não, vai ficar tudo guardado aqui na minha memória lindo e maravilhoso, tá? Se vocês querem ver o meu vlog, assim, da cabeça por trás de outras pessoas Eu posso fazer isso, tá? Se vocês não quiserem ver, não tem problema Mas vamos focar no que a gente tem que fazer hoje Que é pilantra, que é de Jão com Anitta A gente não pode esquecer que tem Anitta nessa música também E antes da gente começar, não se esqueçam Que vocês podem entrar em patreon.com.br Virando Fã Onde por 7,50 ao mês vocês têm acesso aí antecipado As reações aqui no Virando Fã Vê as reações completas sem corte também Batem papo comigo Escolhem os próximos Virando Fãs Tá tudo lá pras patroas desse canal E você também pode me seguir nas redes sociais Em Bia Carvalho Música Ou a minha banda Pipov Marra Tá tudo aí na descrição, galera Vai achar as coisinhas tudo ali na descrição Vamos lá então ouvir pilantra aí de Jão com Anitta Se eu não me engano Essa música foi lançada entre Pirata e Super Sabe-se lá qual vai ser a vibe dessa música, né? Vai ser pop, isso com certeza Mas eu só vou saber ouvir na música Então vamos lá então ouvir pilantra Jão Jão aprontou, gente E Anitta Anitta não tem paciência pra isso não Por que que eu já tô animada demais pra essa música? Gente Ai, voz de Jão é boa demais Jão Ah Não, chama ela de Larissa Não tenho direito Que que foi essa acrobacia aí, gente De Anitta Gente Que 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 Jão fez que levou a Anitta a fazer tudo Gente, que drama que é esse? Tô dizendo na tua cara Vai Gente Ai Sensacional, gente O drama O drama Que a gente recebeu aqui em pilantra Maravilhoso, gente Maravilhoso É tudo que eu não sabia que eu precisava na minha vida Esse vídeo Essa música Esse vídeo entregou entretenimento aí pra gente, tá bom? É isso que a gente quer de uma música pop, tá? A gente quer ser entretido É uma palavra É isso? Provavelmente Eu curti a história do vídeo Eu curti o visual do vídeo também Muito sensacional A tensão entre os dois ali A letra se encaixando na história do vídeo E eu sou aquele tipo de pessoa Que Ouve podcast De Serial killer Pra dormir à noite Tá bom? Então Eu gosto de coisa macabra também, tá? Então teve tudo que eu quis ali, tá? Teve drama Teve cinematografia Teve Vocais maravilhosos Uma música Intoxicante E também Um rolê meio macabro Ou seja Esse vídeo É perfeito pra mim E pras coisas que eu curto Talvez eu precise de mais terapia Eu curti também a mudança da letra Porque se eu não me engano O último refrão é diferente Eu curti a voz dos dois juntos Eu curti a Anitta aparecendo ali E Jão Claramente não presta aqui no vídeo Ou a Anitta tem um ciúme muito grande A gente não sabe a história Tá? A gente não sabe todos os detalhes A gente sabe o que saiu na manchete A gente sabe o que se passou Nesse programa de televisão aqui, tá? Eu sinto que tem mais coisa por trás ali Talvez a letra Vá me dar mais alguns detalhes aqui, né? Então Qual é o rolê? Jão é pilantra ou Anitta é meio possessiva Ou É uma combinação dos dois Vamos descobrir olhando pra letra Nesse momento Jão começa aí com carinha de pilantra Com os amigos do seu bairro Você dança sem olhar pra mim Então já tem ali, ó Uma interação entre os dois Eu te odeio Você me odeia E aqui todo mundo sabe Você nem bebeu tanto assim Gente Sabe o que que tá me dando também? Sabe quando galera que faz filme junto Acaba namorando depois E aí você descobre Ou sei lá Às vezes a gente nem descobre Mas que era tudo falso Só pra dar publicidade A mesma coisa acontece com cantores Aparentemente, né? Tá me dando essa vibe Eles não se curtem aqui Mas Por causa da publicidade Porque também aparece Bastante jornal, né? Manchete Vamos continuar lendo aí A letra pra ver O que mais que a gente entende Que eu entendo E As minhas Ilusões que eu criei Na minha cabeça, né? Eu já tive muito medo De te encontrar no baile E esquecer Porque é que teve fim Se me vê Vira de costas Vai até o chão E chora Mas levanta Sorrindo pra mim O drama A tensão Entre essas duas pessoas Ah Delícia, gente Não sabe Que vai viver Quando eu chegar aí Tão melhor do que você Deixou pra mim aqui E aí a gente chega Nesse refrão, né? Ai É aquele relacionamento Que você ama Odiar a pessoa E você odeia Que você ama a pessoa Que vem o refrão, né? Mas senta em mim Deita em mim Finge que tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente jura que não conta Então é assim, né? Que fingir que não quer Que é fingir que Eu estou acima Dessa pessoa Mas Tá ali embolado, né? Tá ali embolado E aí jura que não conta No final Esses relacionamentos Complicados, gente A gente jura que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque Eu te odeio Que eu não posso Mais beijar tua boca Ama Se odiar Odeia Se amar Tá bom, gente Ai É aquela pessoa Que fisicamente É sucesso demais Mas O relacionamento É podre, né? Se não dá certo Não bate o santo Mas fisicamente Então a gente Só age Na questão física Ali Tá ótimo Se vier A gente fica Se ficar A gente briga Lá Você vem A gente fica Mas depois que fica Aí a gente briga, né? Não me chame de Larissa Eu vou te dominar Não vem Me chamar de não Vem fingir Que a gente Tem esse tipo De intimidade Aqui, tá bom? É puramente físico Em volta Em volta do seu pescoço Eu mantenho O nosso jogo Decidindo se eu te beijo Ou se vou te matar Esse relacionamento Essa música Me dá vida, gente É tudo de bom Essa tensão Entre os dois Não sabe o que vai viver Quando eu chegar aí Então melhor do que você Deixa eu ir Enfim E aí a gente chega no refrão Essa parte do refrão Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso Mais beijar tua boca É sensacional Eu adoro essa parte E aí tem a ponte Entre os dois Amor, quero te dizer Que nada vale mais Do que a minha sentada Eu tô dizendo Na tua cara Amor, eu sempre fui Desse jeito Mas deixa ser assim Eu tô dizendo Na tua cara Volta pra mim É aquele relacionamento Que a gente Adora acompanhar A gente adora assistir Mas a gente Não queria ser a pessoa No relacionamento A gente adora Curtir o drama Eu quero estar Nesse drama? Não Mas Eu adoro Assistir esse drama A galera que curte Essa música aqui Sabe quem é? É a mesma galera Que curte assistir Amor às Cegas Curte assistir Ultimato Eu curto assistir Essas coisas Eu curto Eu curto a música Eu curto Mesma coisa A gente curte Assistir drama E é isso que a música Traz pra gente Drama O melhor tipo de drama Ainda bem que é tudo Personagem fictício Nessa situação Aqui agora Porque não é bom Desejar esse tipo De coisa pra galera Mas A gente tá aqui Pra ser Entretida A gente tá aqui Pro entretenimento Tá bom? Vou assistir o vídeo De novo Porque eu curti Muito o drama dela Eu quero continuar Eu quero assim Parar Ler a manchete ali Do jornal Também Sabe? Pra me aprofundar Nesse drama Desse casal Aqui, né? Já que agora Nesse momento Aqui Da minha vida Eu estou esperando Pelo novo episódio De Amor às Cegas O que a gente descobre Quem casa ou não Então até lá Eu preciso assim De algum drama Pra suprir Pra preencher A minha vida Vai ser pilantra Então Vou ler a manchete Ali do jornal E ver o que tá acontecendo Só assim De feliz mesmo Mente pra mim Foge de mim A gente jura Que não conta Eu não sei cantar Deixa eu ir lá Aprender Pra eu poder gritar Pra João Na semana que vem Gente Olha Daqui uma semana Exatamente Do dia de hoje Que eu estou gravando O show É exatamente Daqui uma semana Logo Eu tenho uma semana Pra lembrar Todas as letras É muita música Na lista Na lista Tá? Na lista De musiquinha Que ele vai estar lá Cantando É muita música Me desejem Boa sorte Apesar de que Quando vocês assistiram isso Eu já votei Enfim Enfim Vamos focar aqui Adorei pilantra Então Curti o trabalho Junto aí De João e Anitta De novo Pra mim Foi entretenimento Puro Essa música E esse vídeo Logo Estarei curtindo eles De novo E de novo E de novo Aí E como Hoje Era um virando fã Extra Especial Rapidinho Eu já vou ficando Por aqui Se vocês curtiram Não se esqueçam De inscrever no canal Deixar curtida Quer virar patroa Vira patroa Quer me seguir Nas redes sociais Tá tudo aí Na descrição E a gente se vê Então No próximo Virando fã Será Eu não sei O que O que vem a seguir Na minha vida Aí gente Tá Mas até lá Fiquem lindes E maravilhosos E a gente E a gente se vê Na próxima Beijo E até mais Tchau 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 Tchau, tchau.